Eu pedi o Neves pra dançar e se apaixonar Tá chegando o Pidio Neves e se embora farinhar É o som que o povo pede Se embora farinhar Vem que a festa tá bombando Se embora farinhar Todo mundo balançando Se embora farinhar E a galera vai gritando E se embora farinhar Só se vê gente dançando Se embora farinhar É dois pra lá, é dois pra cá Se embora farinhar Mas pra que nem der dançar Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde E se embora farinhar Solta o som do Eu Pidio Neves Solta o som do Eu Pidio Neves Se embora farinhar Vem que a festa tá bombando Se embora farinhar Todo mundo balançando Se embora farinhar E a galera vai gritando E se embora farinhar Só se vê gente dançando Se embora farinhar É dois pra lá É dois pra cá Se embora farinhar Mas pra que nem der dançar Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Eu Pidio Neves Eu Pidio Neves Pra dançar e se apaixonar Quando eu resolvi te amar Você me jogou fora Não deu valor no que fiz E só pisou na bola Sei que está arrependida Mas eu só lamento Você me jogou fora no som do Eu Pidio Neves Você magoou demais Por favor dá um tempo Meu coração tá sofrendo Machucando o peito E se tudo por você Me humilhando Até o povo da rua tá falando Que ninguém quer saber de você Escuta o que eu vou dizer Pensa no que você tá fazendo Porque meu coração está sofrendo Tenta esquecer o que passou E aprenda a me dar valor E essa é do Eu Pidio Neves Pra galera dançar e balançar Gostou? Simbora! Uh! Quando eu resolvi te amar Você me jogou fora Não deu valor no que fiz E só pisou na bola Sei que está arrependida Mas eu só lamento Você me jogou demais Por favor dá um tempo Meu coração tá sofrendo Machucando o peito Fiz de tudo por você Mas nada teve jeito Sei que não vale nada Mas eu sou sincero Dá um jeito de mudar Porque ainda te quero E para Para de ser boba desse jeito Você ainda mora no meu peito Mesmo você não dando valor Você sabe que eu te aceito Para de ficar me humilhando Até o povo da rua tá falando Que ninguém quer saber de você Mas escuta o que vou dizer Pensa no que você tá fazendo Porque meu coração tá sofrendo Tenta esquecer o que passou E aprenda a me dar valor Música Música Eu pedi o Neves pra dançar e se apaixonar Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudades dela, do abraço dela, vou falar com ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, e é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Do amor que a gente fez, meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez E come forró, eu pedi o Neves pra você dançar e se apaixonar, e a galera chega mais, chega mais Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela, do abraço dela, vou falar com ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, e é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Do amor que a gente fez Eu não sei o que fazer Da minha ex, tá com saudade 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 da minha ex Eu não sei o que fazer da minha vida, sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida, sem os teus carinhos Já fiz tudo o que podia, só pra conquistar seu coração Eu não sei o que fazer da minha ex, tá com saudade 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 da minha ex Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo, eu choro Se eu bebo, eu choro Ao mesmo tempo eu canto E grito o seu nome E grito o seu nome Ó, querida amante Grito o seu nome Ó, querida amante Eu pedi o Neves Pra dançar e se apaixonar Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo o que podia Só pra conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender esta ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem os fins E eu estou Sofrendo por essa flor Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão E ver você em você Se eu bebo, eu choro Ao mesmo tempo eu canto E grito o seu nome Ó, querida amante Grito o seu nome Grito o seu nome Ó, querida amante Ó, querida amante Ó, querida amante A verdade amante É ta vontade de lançar É ta vontade de lançar É ta vontade de lançar Um forrozinho agarradinho até poeira levantar É ta vontade de lançar É ta vontade de lançar É ta vontade de lançar Um forrozinho agarradinho até poeira levantar Vem cá menina vem comigo vem dançar A noite inteira até poeira levantar Vem cá menina não me deixe aqui só Vem menina me ensina a dançar forró Vem cá menina vem comigo vem dançar A noite inteira até poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só Vem menina, me ensina a dançar forró Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até a poeira levantar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até o dia clarear Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até o dia clarear Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até a poeira levantar Vem cá menina, vem comigo, vem dançar A noite inteira até a poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só Vem menina, me ensina a dançar forró Vem cá menina, vem comigo, vem dançar A noite inteira até a poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só, vem menina me ensina a dançar forró Eita vontade de dançar, eita vontade de dançar Eita vontade de dançar, um porrozinho agarradinho até o dia craniar Eita vontade de dançar, eita vontade de dançar Eita vontade de dançar, um porrozinho agarradinho até a poeira levantar Eita vontade de dançar Me dê uma chance Eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, fico todo arrepiado Pois tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Pois tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Eu pedi o Neves, pra dançar e se apaixonar Me dê uma chance Eu quero ser seu amor, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando estou na rua, eu olho você vai passando Acompanhada de amigas Acompanhada de amigas Fica sempre me olhando Acompanhada de amigas Fica sempre me olhando Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim O que eu sinto por você? O que eu sinto por você? O forro tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir O forro tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra acabar A dança tá bombada, a mulherada tá chegando Tem gente no escurinho, agarradinho se pegando Tá sobrando a mulher, o bar tá liberado O som do vídeo neves e você tá convidado Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir O forro tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra parar Se bora dançar com o vídeo neves, balança, balança Eu pedi o neves pra dançar e se apaixonar Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir O forro tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir O forro tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra acabar A festa tá bombada, a mulherada tá chegando Tem gente no escurinho, agarradinho se pegando Já sobra da mulher, o bar tá liberado O som deu beijo neves e você tá convidado Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir O forro dá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar O forro começou e não tem hora pra acabar Bora dançar, bora dançar Eu pedi o neves a ver e a galera vai dançar Bora dançar, bora dançar Chegou o beijo neves pra fazer você beber Bora beber, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora pra um bar Chegou o beijo neves pra fazer você dançar É o som que tá tocando, é o som que vai tocar É o som que eu pedi o neves pra fazer você dançar É o som que tá tocando, é o som que vai tocar É o som que eu pedi o Neves pra fazer o povo dançar Bora bebê, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora pra um bar Bora, 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 bora Chegou eu pedi o Neves pra fazer você dançar Eu pedi o Neves pra dançar e se apaixonar Bora bebê, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora Chegou eu pedi o Neves pra fazer você dançar Bora bebê, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora bebê Bora, 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 bora Chegou eu pedi o Neves pra fazer você dançar Galera balançando, não deixe o porra parar É dia de folia, se prepara pra dançar Chegou, eu pedi um neves e a pegada é diferente Sucesso estourado, balancei a minha gente Galera balançando, não deixa o porra parar É dia de folia, se prepara pra dançar Chegou, eu pedi um neves e a pegada é diferente Sucesso estourado, balancei a minha gente Bora bebê, bora, 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 bora Bora dançar, bora, 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 bora Bora pra um bar, bora, 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 bora Chegou, eu pedi um neves pra fazer você dançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. A hora de dizer adeus Vai me perdoando Esqueça aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando Alguém que sempre Só fiz o seu bem E vai lembrando Que o ser humano é Também Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Que o destino te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Alguém que sempre Só fiz o seu bem E vai lembrando Que o ser humano é Também Nunca mais chore por amor Perdoa Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Que o destino te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai me perdoando Eu pedi o Neves Pra dançar e se apaixonar Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira Você quis pagar pra ver Sei que é a hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém Que sempre só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano é Também Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Vai perdoando Que o destino Te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Vai perdoando Alguém Que sempre só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano é Também Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai perdoando Que o destino Te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa Por favor, me entenda Vai me perdoando Tchau Desde que saiu da minha vida Não encontro outra saída Não sei pensar em nós dois O tempo passa e as coisas mudam Como fui perder você Por uma coisa absurda Por que não pensar na gente Tudo vai ser diferente Hoje sei que aprendi São três horas da manhã No meu quarto aqui sem som Com pensamento mil por hora Cada minuto pra quem se ama Cada minuto pra quem se quer É muito mais que uma hora Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Volta pra mim Não posso suportar este abandono Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Volta pra mim Não posso suportar este abandono Eu pedi o Neves pra dançar e se apaixonar Desde que saiu da minha vida Não encontro outra saída Não sei pensar em nós dois O tempo passa e as coisas mudam Como fui perder você Por uma coisa absurda Por que não pensar na gente Por que não pensar na gente Tudo vai ser diferente Hoje sei que aprendi São três horas da manhã No meu quarto aqui sem som Com pensamento mil por hora Com pensamento mil por hora Cada minuto pra quem se ama Cada minuto pra quem se quer É muito mais que uma hora Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Volta pra mim Não posso suportar este abandono Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Volta pra mim Volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Não posso suportar este abandono Me diz que tudo isso foi um sonho